Salve, salve pessoal! Aqui é o Arnaldo Descartes, testando agora o Dead Cells, que também tá no Game Pass. A produtora me mandou um código aí pro Nintendo Switch, mas eu vou jogar aqui no Game Pass. Depois eu vou deixar no Nintendo Switch só pra dar uma brincada de vez em quando. O pessoal tinha falado muito bem desse game, né? É um Dark Souls de plataforma. Tô meio atrasado aí, né? Tchau! 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 Vou levar o arco. Vamos lá. 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 Ah, dá pra jogar com the pad. Vamos lá. 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 Wow. Pera que eu to com 3 de life, né? Caraca, olha o raio de explosão da parada! Valeu! 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 Cara, bem legal o game! Valeu! 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 Que legal, velho! Valeu! 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 Caralho, que jogo maneiro! Estou jogando a versão do Xbox 30, o que é isso aqui? Caralho! Estou jogando! Eu falo de outra! Oh, que maneiro. Oh, que maneiro. Ah, agora eu tenho uma bebidinha ali, né? Ah, eu tenho que gastar todas as cells. Reserva de ouro. Ah, eu tenho que gastar todas as cellulas. Ah, eu tenho que gastar todas as cellulas. Eu posso equipar uma mutação. Cara, que joguinho legal, velho. O problema é quando você morre e dá aquela amargura na vida. Perde tudo, né? Tranquilo e sereno. Eu presumo que isso aí seja espinho, né? Eu tenho que gastar todas as cellulas. Ah, eu tenho que gastar toda a thumb aqui. Eu tenho que gastar todas as cellulas. Eu tenho que gastar todas as cellulas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 melhor melhor que eu tô usando esse negocinho aqui tá equipado aqui tá combinando melhor com a granada de gelo fazer o combinho cara que jogo legal eu só preciso arrumar uma espada melhor que eu tô com a com a com a blading sword ainda não 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 E aí E aí E aí E aí Tchau. Frostbite Um furo extra O que é isso? Cara, eu tô com um HP monstruoso agora Só mudar aqui E aí 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 Cara, que joguinho legal Eu acho que eu vou jogar ele mais no Nintendo Switch Do que é aqui E aí 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 Desafio diário Eu vou manter esse combo mesmo que eu estou usando É, granada de gelo e aquela arminha que fica, a torretinha que fica soltando flechas Desafio de gelo e aquela arminha que fica soltando flechas Desafio de gelo e aquela arminha que fica soltando flechas Desafio de gelo e aquela arminha que fica soltando flechas Cheguei até aqui sem beber nenhuma poção de HP Já estou melhorando A próxima vez que eu morrer vai ser uma decepção tão grande Volta a tudo Cheguei até aqui! Cheguei! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?